Na verdade, eu condicionei ele a sentar e esperar. Ele senta e espera o cachorro passar, só que ele fica meio ansioso. Aí, tá certo ou não tá certo? Eu não faria, eu não faria. Porque você acaba introduzindo um comando de senta, que é um comando de espera, pra algo que é uma coisa que é movimento. Então, eu agiria de uma maneira natural. Então, vai passando e vai andando, e vai passando e vai andando, parou de latir e reforça, parou de latir e reforça e continua a caminhada. Até porque o seu passeio não fica efetivo, né? Vamos supor que você vê 10 cães na rua em 1 quilômetro, a cada 100 metros você tá parando e mandando seu cachorro sentar.